E tem nego lá O ventinho não chega lá não lá, chega Olha o legião deitou uma boa Bora lá luz Legião deitou Tá muito na merda, só na vida Encara esse modo da base lá que a gente tava lá também Nossa, tem três aqui, tem três, tem três Tem aqui João, rápido Meu Deus do céu, velho Tem aqui Tem aqui Tá menos 140 Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Ah, tá o safe. Ai. Ah, galera. Hum, uma rajada, velho. É, tinha a trailer de vida, mano. É. Olha o cara, velho. O cara ganhou um tiro. Mata outro cara, mata outro cara, João. Mata outro cara, João. Nossa, o João tá com três. Pega parada, velho. Pega parada. João levou. Nossa, eu acertei esse tiro, mano. Nossa. Bom, minha rajada é esse. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.